Tô realmente preocupado já, velho. Bom, missão. Eu tenho as duas engrenagens e eu tenho a Playhouse. O meu subjetivo agora é ir lá na casa. Dois dias, cara. Eu tenho duas dias. Eu só preciso subir lá, pegar bonitinho essa chave. O único problema aqui é o fato da... Eu deixei a engrenagem na cozinha. Cara, eu devia ter saído com essa engrenagem. Essa engrenagem vai me ferrar. Aqui faz barulho de qualquer forma. Não tem opção aqui. Ai, velho. Mentira. Isso aqui foi zoado. Eu acho que ela não veio. Só esperar um pouquinho pra ter certeza. Daí que ela veio, cara, eu já ia subir. Eu tenho certeza que ela não veio, cara. Eu acho extremamente importante isso aqui. Esse daqui é muito difícil. Tem que fazer aquele esquema. Eu vou fazer ela subir aqui. Eu vou deixar os caras correndo. Eu vou deixar os caras correndo. Opa! Batei aqui pra vir pra cá. Isso, só desce. Mas... Agora, como é que eu vou fazer... Já sei. Tinha uma ideia. Eu vou abrir a Playhouse. O modo mais longe. E aí. Wait Waldman? Nossa, minha sorte course. Não se é certo que ela pelos caras correndo pra casa. Na verdade Já vem aqui que eu quero que ela saia correndo da casa Vou aproveitar pra pegar a ingridagem lá na frente Só precisa pedir uma aqui, é só mais uma Saiu Entrou de novo? Agora eu não tenho certeza A gente entra ela pra cá Ela tá Eu vou tirar um dia só pra pegar o ursinho dela pra ver o que acontece Se eu pegar aquele ursinho dela Ela tá vindo aqui Cadê? 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 Eu já dei aqui em mrenagem o pede logo a última chave velho o que é isso aqui seu malucão eu tô pegando em terra só pode estar ali dentro, se não tem algum ponto que eu não conheço do mapa aí vai ser um pouco triste eu derrubo uma caixa dá pra fazer arma também, não dá não repararam que ela ainda come carne? eu tinha muito tocado isso, mas foi meio estranho pede Loki saí, consegui, consegui caramba cara, seis episódios pra uma vitória só esperando ela sair da casa saiu é nossa entrou de novo? mano, só pra ter certeza só pra ter cem por cento de certeza eu vou te olhar pra cá pra dentro eu acho que ela tá saindo entrando muito rápido só pra ter cem por cento de certeza eu vou te olhar pra cá só pra ter cem por cento de certeza eu estou escutando o passo dela aqui tá ali, acabou, galera, amém, velho Master Wiki descobri que é que serve Master Wiki, não é? agora eu não lembro onde é que está, mas tem aqui acho que está aqui, está aqui, então deixei aqui depois que eu não peguei esse pé de Loki também abre do carro, não abre não eita, onde eu deixei Master Wiki, acho que está aqui vixi não, eu tentei abrir uma porta lá fora e não consegui ela está aqui sim, ela está aqui fora eu tentei abrir uma coisa e não consegui quer ver? espera aí mas foi a chave que eu peguei errado? acho que foi sim, a vermelhinha se for ela é só terminar agora agora vitória caraca, muito tempo tentando fazer isso aqui, velho eu não sei se vocês gostaram, clica no gostei se inscreva que dá para o vídeo, no próximo episódio a gente continua, galera cara, vou sair de carro então, eu vou descobrir o que que eu quero, eu vou roubar o sininho dela, eu estou devendo e por último, eu vou, eu ainda vou ver o que faz as fotos dela, muito obrigado galera, que indico esse jogo cara, tipo, não vou, não, 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 esse jogo de terror não, cara, isso aqui é muito desafiador, cara, adoro desafiador muito obrigado que indico esse jogo, cara, não vou me lembrar o nome agora, me dá até o link para baixar cara, de verdade, muito obrigado, cara espero que tenha gostado, todo mundo que conheceu aí, indique mais jogos pelo amor de Deus, foi muito bom que eu falo para vocês muito bom que eu falo para vocês